Bem, pessoal, vocês reclamam que às vezes eu só dou notícia ruim, né? Mas, na verdade, a gente tem tido muita notícia boa nos últimos vídeos, né? E mais uma, que a gente tem o melhor semestre de casos de Covid desde que iniciou a pandemia, né? Então, realmente, é um cenário muito animador, né? Queda consistente em número de casos de mais de 80% em relação ao semestre anterior, de mortes também, né? Ainda morre muita gente, mais de 10 mil pessoas, mas é um número muito menor do que visto anteriormente, né? Então, qual é o cenário e as preocupações que a gente tem de Covid nesse momento no Brasil, né? É um momento realmente animador, né? Por todo o contexto global, então não é uma benécia que o Brasil fez alguma coisa diferente no resto do mundo. Não, no mundo inteiro tá acontecendo isso, né? E alguns detalhes pra algumas preocupações, né? Duas preocupações nesse primeiro semestre chamaram a atenção da gente, né? É que os Estados Unidos, semelhante ao Brasil, vinha com queda consistente e agora, no verão lá, voltou a subir número de casos, né? Então, quem imaginava que a Covid, né? A gente ia deixar de falar dela, parece que não é realidade. Claro que é muito menor do que a gente viu das outras vezes, né? Então, realmente, caiu, caiu de forma consistente, mas não tão grave, não tão intenso, para a gente ficar tranquilo. E as formas que vieram agora não tão graves do quanto era antes. Então, o cenário é melhor, sim, mas não tão melhor pra gente ficar relaxado, porque os Estados Unidos estão mostrando que se a gente relaxar com a Covid, ela volta, né? A gente vai ficar de olho lá nos Estados Unidos. A segunda fator que a gente viu foi a Indonésia, que viu uma mutação, né? Das mais alterações que a gente viu da Covid desde o início também, também é uma coisa que chama atenção. Lembrando, assim como os Estados Unidos não preocupou tanto, a Indonésia também não. É um fato, nos Estados Unidos de crescimento, é um fato da Indonésia de grande, ter muita mutação, que liga o sinal de alerta, né? Que o medo é que essa mutação ficasse mais grave, não é o que aconteceu, ou que perdesse a proteção da vacinação, tá bom? Então, o cenário é o quê? O mesmo que a gente falou nos últimos meses. Manter nossa vida normal, não precisa de uma orientação a mais, mas ficar atento com a vacinação, em especial as vacinações atualizadas. Que o Brasil realmente tem passado vergonha, né? Nos últimos anos, por causa da baixíssima vacinação. Covid até no início, o brasileiro vacinou legal, né? Esqueceu as outras vacinas, foi ruim. Então, a gente tá com a taxa de cobertura vacinal terrível em todas as vacinas, né? E na Covid, nas doses de reforço também, que protege mais contra as variantes que estão da atualidade, também tá muito baixa, tá bom? Espero que tenha ajudado.